olha que bonitinho gente, olha que gracinha, então meiga, deixa eu ver, é pêmea, é pêmea, é uma menina, toda meiga, olha gente, estou aqui no posto abastecendo e o Dirceu está abastecendo e eu estou aqui, junto com essa cachorra linda, encantadora, nós já vamos, né, eita, quietinha meu amor, não pulha não, já estou em casa, meus amores, fui na casa da mãe do Dirceu, já cheguei em casa, pessoal, estava secando a área lá, dando uma organizada no barraco para ir deitar e assistir o vídeo que entrou, eu nem assisti ainda, beijo, boa noite. O look, olha a calça que a gente falou que não ia servir, que ia rachar a bota, ó, essa aqui, comprei por 5 reais lá, eu mal disse, nós é bom para fazer compra, hein, nossa roupa, 5 reais, nós estamos preparando para sair, o Dirceu está querendo me levar, olha uma cidadinha, cidadinha que não foi para frente, sabe, é uma cidadinha que começou e parou, cidadinha abandonada, eita, eita, não vou falar o nome ainda não, se não, pessoal, arrumei para a cabeça, o Dirceu o tempo todo, vamos, 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 eu até tinha esquecido disso, ai meu Deus do céu, espera homem, nós já vamos, e ele, vamos e é, vamos que vamos, vamos que vamos, que é nós, agora vai, hein, bom dia, minhas paixões, o que já está esquecendo, bom dia, meus amores, um dia gostoso, um dia excelente, hoje eu vou falar tudo diferente, porque todo dia eu repito o amor, hoje eu vou falar com amor mais diferente, bonita, ó, chega com barriguinha sexy, olha aí, tchunhoi, eita, blusa bonita, então vambora, pessoal, convido vocês aí junto com a gente, vamos fazer uma oração primeiro, né, porque ir longe, nunca fui tão longe de moto, com o menino, tão pressado, hein, eita, eu vou mostrar minha roupa para minhas amigas ainda de seu, do canal, porque eu quero que ela sente orgulho de mim, ó, essa blusa aqui, era bem larga, ai eu pensei assim, eu vou, vou dar essa blusa para os outros, eu gosto tanto dela, mas ela é feia para mim, ai eu peguei, cortei ela, rumei, ficou certinho, e a calça que a Diany, que eu estou mostrando no, de o Moarama, que eu paguei 5 reais, é essa aqui, eu rumei ela, fiz a barra, cortei um pedaço, né, que era uma capa, e lavei, só precisou disso, só, fazer a barra e cortar, ou, cortar a barra, fazer, fazer a barra e lavar, e vesti, para ficar maravilhosamente linda, vou mostrar para vocês, ó, meus amores, a blusa deu certinho, eu deixei cosco em cosco, para bater tudo certo, essa é a blusa, cortei aqui de lado, aqui, e fiz ficar essa lindeza, meus amores, e aí, essa calça que eu gostei dela, tem uma riatinha aqui, vou mostrar para vocês, tem uma riatinha aqui, ó, eu adorei, a riatinha, ó, aí eu pego, faço assim, já tem uma cinta aqui, aí eu, eu fecho aqui, fica maravilhoso, aí, agora já tem uma cinta, então, essa é a roupa, meus amores, estou indo no sítio de Maldesteia, eu convido vocês a ir junto conosco. Não, amor, na cidade. Hã? Na cidade. Lá, é um sítio vindo, é mais cidade não, são Luíses, será que é? Você vai para fora do mato, né, na cidade? Eu não estou com medo de ir, eu nunca fui lá. Não, fora do mato, né, amor? Hã? Não existe no mato, é? Lá tem o quê? Um boteco? Tem, não existe, não, olha, vira na cidade, mas não existe no mato, não está no mato do... Não é muito longe, não, de seu pai, eu estou com medo. Não está no mato do Paraná? Mas, amor, toma um cafezinho para ir, o senhor me chamando aí, vamos logo, vamos logo, eita, pessoal. Tem dois anos de viagem, amor, vai ter dois anos de viagem. Meu Deus, acho que eu não vou dar um helão, é longe. É longe, hein? Cuidar dos buracos, você anda devagarzinho, na hora de passar nos buracos, não passa de uma vez, né? Sai de 130 por hora. Eu estou com a coluna meio desajustada, rapaz, a vida. Sai de 130 por hora. Eu sou saudável, graças a Deus, mas tem que cuidar, cuidar do equipamento. Conferi a torneira, estava tudo desligado. Pessoal, a almada do Mário. Donzela está presa lá dentro e ele está na porta, desesperado. E a busca do teu amor. É, Mário? Está apaixonado? É, amor, é de mim mesmo, é duro. Entra um lugar para nós ir, não está querendo São Luís, não. É muito longe. Pedir a Deus orientar nós para ir um caminho gostoso, um lugar conchegante, que traga muita paz para nós, alegria. Está a Deus, né? Vamos na gente, deixar o celular, ela tirar os vídeos. Vai, a gente foi abastecer no costo e estamos indo agora. Bora, meus amores, junto conosco. Vamos aventurar. Indo já. Essa rua é linda, né? Olha quantas árvores. Eu gosto é das árvores, né? Gostoso. Olha, gente, gostoso. Rua maravilhosa. A gente já está entrando já na estrada que bate aqui, que é aquela ali. É uma cidade, mas é uma cidade que não existe no mar. Nós estamos indo para o município do lado de lá. Estamos entrando na cidade. Diz o Dirceu que é cidade. Não, tudo é aquela que é cidade. Obrigado por nós. A cidade já está começando. Vamos entrando. A cidade vai ficar onde, Dirceu? Já é a primeira cidade aqui ou não? É, então, meus amores, eu vou mostrar para vocês a cidade que o Dirceu falou que tem, que não é contado no mapa. Agora, vai devagarzinho, eu vou filmar mais um pouquinho ali. O infertador dos veganos aqui, que é o que mata os animais, que os veganos não devem gostar de ser um matador. Olha o que mata bonita, gente. Esse é uma mata. Vamos procurar a onça lá dentro do Dirceu. Vamos procurar a onça dentro do Dirceu. Amores, então, igual eu falei para vocês, a gente vamos numa cidade esquecida pelo mapa, né, Dirceu? Não foi nós que esquecemos a cidade, não. Foi o mapa do Brasil. Cidade esquecida pelo mapa, é claro. Nós vamos lá, nessa cidade. Vou filmar a cidade, porque esse eu disse que tem. E para mim, lá é um sítio, mas ele fala que é uma cidade, então vamos gravar lá. É mesmo? Apesar de que é cidade. Então, vamos gravar a cidade lá. Como é que é? Convido o pessoal para gravar a cidade esquecida pelo mapa. Não consta ela no mapa. Meus amores, acabei soltando o cabelo para tampar o sol de trás, está queimando meu pescoço. E esse mundo inteiro que vocês estão vendo aí para trás, meus amores, é tudo cana. Tudo cana. O pessoal só pensa em fazer açúcar e mais nada. Vive aos momentos e minutos, vem vir no carro ali. Então, meus amores, parei um pouquinho para descansar a minha bunda, ou minhas costas. O seu passa nos buracos. Ele falou para o Esquerra, me encarrega as outras minhas gaias de roupa. Eita, homem romântico que está hoje. Nossa, você está chegando lá e fez uma doutora de quatro horas. Eu não estou querendo ir não, seu. Vamos tirar a mamona aqui, que tem mamona. Aí você fica tirando a mamona e fica jogando ali naquela corvinha lá. Aí vê quem acerta. Aí nós senta ali, fica aí na sombra, observando a natureza, a beleza do mundo que Deus fez. Os bichinhos cantando no meio do mato. E vê o conto de Jesus é maravilhoso e nós voltamos para trás. O negócio é muito longe, eu estou com medo de ir. Né, meus amores? Se isso não for amor, o oceano se secou, tudo perde o valor. Eita, a gente tirava um caixinho desse de mamona, assim. E a estrada inteirinha jogando. Mas eu estava de burquinha. De burquinha também? Brincava um pouco. Jogava, por exemplo. Jogava o mais longe que nós possa jogar. Olha, pessoal. Só vê os bichinhos cantando no meio do mato, né? Onde o homem não entra, as coisas são mais bonitas, né? Olha lá o mato, com o teto a mais, cheio de vida. Né? Ó. Um pé de limão, mas não tem limão não. Eu trouxe uma garrafinha de água. Está bem geladinha. Bem gostosa. Não tem um pé de limão. E não deu limão. Vou retomar o meu caminho. Grande, meus amores. Lindo. Tudo sol, joia aí. Lindo, grande. Desse tamanho aí, ó. Olha aí. Terra que não acaba mais. Disseu. Aí a hora passa. Não ficará pedra sob pedra, disse. Olha lá. Que não venha ser esclarecido as palavras. O carcará é o que mais tem aí. Está muito bicho. Vamos andar mais um pouco. Para este mundo, bastante observação, nós temos que deixar, né? Observar a natureza. Os momentos. Viver os momentos intensamente. Então, nós estamos se divertindo. Gente, o ar daqui é mais puro. É gostoso. Sabe? Você sente, assim, aquela paz. Sabe o que eu lembrei aqui? Lembrei da minha mãe. Lembrei do sítio que eu passei. Sabe? Lembrei de muitas coisas maravilhosas que eu já vivi. E gostoso, né, gente? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Estradinha velha, bem antiga, por esta estrada já passamos, hoje estamos aqui perdidos. É, Dizeu. É, Dizeu. Onde que é? O Dizeu se perdeu, gente. Eu era criança, não lembro de nada, não. É. Tô vendo, Dizeu. Tô vendo. Vai dormir, se eu. Qualquer coisa nós vai lá. O pessoal vai estar no rio daqui. Meu Deus, eu quero. Estou desanimado. Muito longe, nunca chega. E eu já tô com o braço doente. Eu acho que eu vou voltar. Vamos voltar, de se eu bora. Tá queimando tudo. Nós não pegamos camisa. Outro dia a gente volta aqui. Nós vem. Outro dia. Não, tá perto, é bom. Não, não, não. Outro dia não pertence a nós. Hoje pertence, mas amanhã, depois da manhã. Então, eu tô torrando, torrando. Não, não pertence mais. Eu tenho que fazer o meu. É, eu tenho que fazer o meu. Pessoal, agora vai. Com o mau capacete, tem que arrumar. Tem que chegar no lugar. Porque, por favor, vocês já viram com a revesta? Quem riu viu, agora tá vendo. Olha aqui. Não sei como é que tá a situação. A minha vida mudou muito. Depois dessa arviva que eu peguei ali. E o sol parou de queimar meu caço. E eu tô bastante contente de arrapear. De graças a Deus. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Bem longe. Achei bastante longe mesmo. Mas não chegou ali, não. Estamos indo. Agora estamos chegando. Eu até tô vendo o lugar já. Essa cidade, pessoal, era pra ser uma cidade. Ela não cresceu. Não cresceu. E... Mas é um lugar gostoso. Vamos lá. Olha lá. Aí eu vou mostrar pra vocês o lugar. Lá em cima. Vamos aumentando. Seu bem-vindo a São Luís. Essa aqui é São Luís, pessoal. Pelo menos as flores tá lindas já. Tem uma casinha. Ó. Bonito lugar. Essa é a cidade de São Luís. Deus não sei o que aqui é a cidade. Eu achava que aqui é... Eita. Gente, tá gravando. Ah, meu Deus. Aqui, meus amores. Essa aqui é São Luís. Disse eu, disse que aqui é uma cidade. É considerada cidade? É. Um patrimônio. Um patrimônio, né? É. É. Lá na frente tem uma igreja, né? É. Uma igreja. Que gostoso aqui, pessoal. É uma sombrinha ainda. Serviu tanto. Tô preocupado com a volta. Eu não vim de camisa. Acabei de derrubar meu guarda-chuva ali atrás. O senhor tá querendo que eu jogasse fora. A minha serviu tanto. Vamos ver o que tem de gostoso aqui. Tomar um suco. Refrigerante. Baraná? Isso. Amor, eita mulher bonita, olha. Comendo amendoim, pessoal. Esqueci de oferecer. Você quer? De seu? Dá suco do refrigerante aí. E no sítio a gente não pode se preocupar com caloria, não. Porque tem a volta ainda. Duas horas de andando devagarzinho. E musgona ali, hein? Eita. Musca bonita, pessoal. O pessoal daqui do São Luís tem bom gosto. Olha que árvore maravilhosa, gente. Gostei daqui. Eita cabelo bonito, olha. Esse aqui é São Luís. Lugar bonito, gente. Gostei daqui. Gostoso. Tem um povo legal. É. Gostei daqui. Né, Diceu? Você gostou? Gostou. Nossa, gente. Seu, onde você quer? O que você quer fazer, meu filho? A vida? Mandar? Eita mulher bonita. Olha o cabelo. Agora se arrumar um pouquinho mais, aí vai tampar o sol. Né, Diceu? Você é vontade de ter um cabelo guarda-chuva. É só fazer uma armadinha assim que vai tampar o sol. O que você acha? Gente, o cabelo bonito, hein? Maravilhosa, ó. Não tem dinheiro que paga uma árvore na hora de um sol quente, né, Diceu? Né? Gostoso aqui, né? Cascaia. É. Eu vou para o Paraguai desse jeito aqui, Cascaia. Eu estou aqui no Paraguai. Certo. A praça lá é assim, ó. Paraguai no Corpo. Eita pessoal, olha que bonitinho. Nós estamos hoje aqui, andando na rua aqui em São Luís. Patrimônio de São Luís. É. Patrimônio de São Luís. E é gostoso aqui. Tem um pessoal legal, conhecido aqui. Olha o Abrobal, que bonito ali. É mesmo, hein? O Abrobal. Que gostoso essa rua, ó. Você acha que eu vou mudar pra cá? Vou botar uma venda aqui. Vou dar calma. Vou botar uma venda aqui pra mim vender. Tem que ser arroz e feijão, né? Aqui não dá nem pra vender vazimento. Tem que ser arroz e feijão. E salgadinho. Compra pra nós, né? E dá pra vender um pouco. O que você acha da ideia? Ó, tem outra lanchonete ali. Vai lá em casa ver, meus amores. Sabe? Eu tô estourando, disse. Eu só vivo me carregando com o mato. Eu não sei o que eu faço mais com ele, gente. Eu não sei quem é essa intenção dele. Qual é, né, disseu? Vamos ali no sítio. Agora nós estamos aqui, né? Mas nós atravessamos a mata gal, uma mata, as estradas, pra chegar até aqui, né? Pra ficar gostoso. Um lugar gostoso, né? Um lugar bom. Já tô cansado, querendo ir embora. Eu disse, eu vou manter a igreja. Aí nós estamos indo. Na igreja, na igreja de hoje. Vamos casar ali naquela igreja de ser hoje? Ser o casamento hoje. É. Olha naquela igrejinha ali. Mostrava o povo. A estradinha que nós estamos indo. Vocês sabem que fizeram uma igreja lá na frente, bem retinho da estrada. E é a melhor coisa que fizeram, né? No nome da estrada. Aí se você pega essa estrada aqui, disseu, você faz assim, a estrada da igreja. Né? Tem uma cruz lá na frente, ó. Aí, ó. Em zoom. Chegamos. Toma caminho da igreja. O senhor tá querendo me levar pra igreja hoje. Vamos lá, disseu. Se eu cansar, você me leva nas costas. Quando chegar em casa, estiver pertinho de casa, eu te levo. Vixe Maria. Vamos concorrer. Você concorda que se trata ou não? Nossa, eu levo o primeiro. Você é mais forte que eu. Não, não pode, rapaz. Primeira as damas. Primeira as damas que é levado, sim. Nossa, tá mais gordinha. Tá com 62 quilos. Fica muito magre. Aí, disseu, quando chegar em casa, falou, disseu, vem andando, mas já chegou. Nossa, tá com 60 quilos. Você pesa mais do que eu. Que propósito, hein, pessoal? Não tem tamanho, não, rapaz. O importante é o braço ser grosso. A dama tem que levar o cavaleiro. Pra mim não vem na vida. Levar pra onde? Pra loja? Pra comprar roupa? Eita. Eu vou levar embora. Tá um sol de estralar mamona. Se eu falar isso no vídeo, homem. Não era pra falar assim. Eu vou tirar a água do joelho. É assim que fala. Tirar a água do joelho? Não, não é a verdade. Não, mas é verdade. É tirar a água do joelho. Também é verdade. É. E as madame? Fala que jeito. Vou ao toalhete. Eita, nós. Essa árvore de presente pra vocês hoje. Que lindeza de maravilha. Chegamos na igreja. A cruz é essa aqui, que tá virada. Essa é a igreja. É grande a igreja daqui, né, Edson? A igreja de São Luís é enorme. É grandona. Né? Ali eu acho que aqui é onde eles fazem festa. Festa junina. Festas religiosas. Aqui, como é que é? Legal. Tem uma cozinha ali. Bem gostoso. Antes eu fui no banheiro. Quero descobrir onde é o banheiro que ele foi, que eu tô com vontade de ir também. Abri o banheiro pra... Tá? Aí, eu vou lá. O Odisseu arrumou o banheiro pra mim. Depois eu ligo sozinho, gente. Meu celular viciou em mim. Às vezes eu tô no banheiro e ele liga. Não me respeita, não. Esse celular... Banheiro maravilhoso e abençoado. Tudo que você vai, que serve pra você, gente, é maravilhoso e abençoado. Graças a Deus por esse banheiro. Muito obrigado, Jesus. Tá precisando de ir. O senhor já achou um bom jeito pra tomar banho ali, pessoal. Você manda banho aí, amor? Calor, né? É? Eu não sei como... Eu espero de ser como eu vou mohar meu cabelo. Senão, Deus o livre. Esse tipo estilo guarda-chuva hoje. Porque eu coloquei o capacete e tive que soltar. Pensa, amor. Essa água, essa torneira maravilhosa. Esse banheiro. Graças a Deus. Estamos... Estamos felizes aqui. Fomos bem recebidos pela vida. Graças a Deus. Uma igrejinha. Que tem um banheiro. Que tem uma torneira. Eita, maravilha. Ó, que bonito, cantando. Pedindo em casamento. Disseu até joelhou, assim. Pedindo em casamento, pessoal. Queria porque queria casar, mas não tinha nenhum padre hoje pra fazer o casamento. Aí nós vai embora. Outro dia nós voltamos, né, amor? Outro dia nós voltamos. Outro dia eu caso com você, tá? Não fica triste, não. Olha, tava chorando, ó. Não deu certo. Não tinha ninguém. Só chegou nós, né? É. Pediu de joelho, assim, em casamento. Beijou a mão. Falei, amor, quer casar comigo? Vamos chamar o padre. O padre tá almoçando, é hora de almoço, disse eu. Hora de almoço. Não é hora de casar, homem. Deixa pro outro dia. Quando comprar o vestido, o terno. Mandar fazer uma calcinha pro ser social. Um terno, um sapatinho, num 38. A calça num MP. É P, né, o seu? Não, a calça é M. É M? É, mas eu comprei tamanho 16, ficou bom. O calção. O de seu é assim, pessoal. O calção é 16. Não sei. Só sei que ele é mais grossinho em cima. Amor, a vida é maravilhosa. Parar de viver, ó. Se divirte. Oi. A vida é boa. É nóis da risada de nóis mesmo, seu. Nóis ser felizes, né? Agora de quem tá com fome, meu tio. Tô com fome, meio dia. Tem uns paçoquinhas aqui, eu vou te dar. Tem paçoquinhas? É, eu guardei metade. Doce tira fome, né? Um pouco, né? É, vou te dar. Vindo aí? Calma a boquinha. Tira fome, meio dia, né? Tem um doce aí também, seu? Doce. O de seu não ofereceu pro povo. Não ofereceu desde cedo, né? Vai comprar mais uma paçoca? Tira para o limpa. Quem perder, paga. Para o limpa? É, quem perder, paga. Meu pai, meu Deus do céu. Agora deu. Os homens nem é mais cavalheiro, não, pessoal. O de seu já caiu do cavalo há muito tempo. Meus amores, nós já estamos indo pra casa, pessoal. Convido vocês a ir pra casa. Eu tenho que ir em casa fazer um macarrão, que eu já tô aí com fome. Vou fazer macarrão que é mais fácil. Me dá um doce cada um, tem um real. É? Então, vamos comer e ir embora. O meu eu vou levar pra casa, pra comer depois do almoço. Ah, não aguento não, vou comer agora. Porque eu tô já cheia. Então, eu tô com fome. A igreja, pessoal. Se eu me pedir em casamento, eu fui no banheiro. O que que tem a ver? Saí com a barguilha aberta, tirando foto e desibindo. Fazendo pose ainda. Agora você que vê se tava aberto, né? Mas estragou minhas fotos. Tava tão bonita, frente à igreja, lá. Quando eu fui olhar, minha barguilha aberta, pessoal. Então, toda carçola vermelha ainda, pra acabar com a situação. Que só vai ficando a saudade, pessoal. Das amizades que a gente faz, por onde a gente passa, né? Que gostoso. Então, vambora, gente. Bora pra casa fazer almoço. A gente já tá indo, já. Peguei minha sombrinha de novo, pra tampar o sol. E a gente daqui a pouco tá em casa, se Deus quiser. Vou gravar menos a ida, porque eu tenho que proteger eu do sol, porque o sol tá mais quente, meus amores. Então, gravou mais na vinda do que na ida. Por causa do sol, que tá muito quente, eu vou procurar me proteger. Porque já é horário de... Já vai dar meio-dia, já. Então, um beijo, meus amores. A gente já tá indo, já tá indo, já tá indo, já tá indo. Tchau, tchau.